E fala time tranquilos, aqui quem fala é o Igor e estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal E hoje trago pra vocês uma combinação de mod aqui para o EA Sports FC24 Utilizando o patch BR FIFA que eu trouxe no último vídeo, é um patch bem bacana voltado aí para times brasileiros Tem adição ali também de algumas seleções e também ali competições e também adição de times europeus Então eu vou combinar ele aqui com um patch voltado aí pra parte gráfica e gameplay No caso vai ser o E-SIM, lembrando rapaziada, os mods assim e tudo mais são somente pra PC, tá? Não tem como utilizar em console, não tem como instalar no console Então vou entrar aqui num jogo pra mostrar pra vocês ali tudo certinho como que fica a combinação na prática E depois vou mostrar também como que fica lá no mod manager, como você tem que aplicar ali pra ficar na ordem certinho pra funcionar E referente aos patches, mano, o E-SIM e o patch BR FIFA são pagos, até o momento ainda não tem uma versão gratuita deles Mas são patches aí que valem muito a pena O patch BR FIFA aí tem um valor um pouquinho mais em conta Se vocês tiverem interesse em adquirir, o link vai estar no comentário fixado Ele você paga somente uma vez e aí você vai ter acesso a todas as atualizações até o final do mod, até o final do jogo e tudo mais O E-SIM funciona um pouquinho diferente, ele funciona ali como se fosse uma assinatura Através do Patreon lá, que é o site que eles disponibilizam Mas tem um esqueminha ali que eu vou mostrar pra vocês, que vocês podem fazer pra você pagar uma vez E vai funcionar tranquilamente aí, mesmo se você atualizar o jogo Então, vamos antes aqui entrar na partida Antes de tudo, deixa o likezão aí embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito Se você quiser ver outras combinações de mods, deixa aí nos comentários que eu procuro trazer aqui pra vocês E vamos entrar numa partida aqui pra vocês verem ali como que fica na prática E tá aí rapaziada, entrei num jogo aqui, coloquei um Corinthians e São Paulo Pra gente só olhar pra ver certinho ali como que tá, pra vocês terem uma noção Porque aqui com a adição dos dois mods a gente vai ter muita coisa, né? Adicionada ao jogo, coisas que a gente não tem no jogo padrão Começar aí pelo conteúdo do patch BR FIFA, que é a questão dos times brasileiros, né? Então, vai tá tudo certinho ali com os uniformes, a torcida Vai ter ali alguns jogadores com faces Alguns ainda não estão com faces escaneadas Mas uma grande parte, principalmente dos times da Série A do brasileiro Estão com as faces escaneadas dos jogadores E tá tudo bem atualizado, né? Em questão de transferências Aí logo de cara do eSIM a gente consegue ver a questão do gramado, né? Que dá uma diferenciada boa E além do gramado aí a gente tem também um mod voltado aí pra parte gráfica Que ele vai dar uma melhorada ali na imagem e tudo mais No caso aqui eu tô utilizando quanto gráficos no médio, tá? Porque eu tô gravando Então eu tô jogando no PC e ainda tô gravando E aí pra conseguir tudo certinho eu deixo no médio Pra não ter nenhum problema, não ficar travando aí o vídeo Mas jogando com o gráfico no alto fica ainda mais bonito aqui Mano, os detalhes ali e tals Dá uma boa limpada E outra também que o EA FC aí Quando vai aparecer algum replay Alguma imagem da torcida assim Ele tem um desfoque de movimento E aí no eSIM ele tem um mod que remove isso Dá uma melhorada Principalmente aí na questão visual, né? Nesses detalhes E também dá uma melhorada aí no desempenho Dá pra ver que fica um pouquinho mais fluido aí Nas cutscenes Isso é bem legal, velho Dá uma melhorada boa Outro detalhe também que o mod do eSIM adiciona É uma remoção, né? Ele remove alguns detalhes da HUD do jogo No caso aí, por exemplo, ó Eu vou cruzar aqui Normalmente aparece um Xzinho ali Onde a bola vai cair no chão Onde a bola vai quicar E ele remove isso É algo legal Porque, querendo ou não Deixa de ser um pouquinho arcade, né? O jogo Deixa um pouquinho mais voltado ali pro realismo Eu particularmente gosto bastante de utilizar E deixar o jogo mais parecido ali Com o realismo possível No entanto que eu removo ali embaixo Os nomes jogadores, né? As barrinhas ali Normalmente eu removo até o minimapo ali Do campo e tal Aqui eu deixei Mas geralmente eu removo aí também Pra deixar mais parecido com o que a gente vê na TV, né? O jogo ali em si Mas é bem bacana, velho Aqui o PetBank Fifa traz várias novidades, né? Como eu tava falando A questão dos times e tal Tem também aí os placares Então tem bastante coisa adicionada Com essa combinação E aqui já deu pra ver um pouquinho ali em detalhe Pra vocês terem noção Como que funciona É... Se vale a pena comprar os dois? Cara Se você tá disposto a pagar aí o valor dos dois Eu acredito que vale a pena sim Até mesmo porque você paga uma vez E aí você vai conseguir utilizar Normalmente aí até o final do seu jogo E pontuando a questão do ESIM, né rapaziada? Tem uma forma aí que você Paga somente uma vez No caso é o quê? Os mods de parte gráfica Gameplay e tudo mais Por mais que o jogo atualize Se você não atualizar o patch lá E instalar ele normalmente Se ele tiver desatualizado Normalmente lá no mod manager Quando você coloca Um mod lá Que não tá compatível com a versão do jogo Ele fica um triângulo amarelo lá Mostrando que tá com uma versão diferente Mas não tem problema rapaziada Esses mods gráficos aí Vai funcionar perfeitamente Da mesma forma se tivesse atualizado ali Vai funcionar da mesma maneira Então você pode pagar uma vez Baixar, se instalar lá Tudo certinho Deixa os arquivos lá instalados no seu jogo E aí você não precisa pagar mais Você vai lá e cancela a sua assinatura E continua com o mod baixado ali no seu PC Isso é... A única coisa é que você não vai ter acesso A novas atualizações, né? Como eu falei E também se você apagar ali Você não consegue baixar de novo, né? Então você Paga uma vez Assina lá Baixa os arquivos Se instala tudo certinho Deixa tudo funcionando Na hora que você viu que tá funcionando Você vai lá Cancela a sua assinatura E, mano Vai continuar Funcionando normalmente No caso aqui Eu até mesmo tô utilizando uma versão Que é um pouquinho mais antiga Que era aí da... Da última atualização, eu acho Da versão 6 Que a gente já tá na sétima ou oitava Não lembro exatamente na versão Que a gente tá do EA FC Mas é de algumas versões atrás aí E tá funcionando, velho Não tô tendo nenhum problema Tá rodando tranquilamente aí Pra você jogar Então, cara É basicamente isso Essas são as combinações aí Que eu queria trazer aqui pra vocês O pessoal tava pedindo também aí Pra trazer uma combinação de mod Junto do Pet BR FIFA Que fica algo legal aí Muita gente comprou o pet E queria uma combinação Então tá aí Mas aí antes de encerrar Vamos lá pro mod manager Que eu vou mostrar pra vocês ali Como que fica A ordem que você pode deixar lá Que vai ficar Tudo certinho ali Funcionando perfeitamente E tá aí, rapaziada Tamo aqui no mod manager Pra quem não conhece Aqui é o aplicativo Que a gente utiliza Pra aplicar os mods e tals Utilizei ali A instalação padrão Do Pet BR FIFA Que inclusive Se você comprar o pet Vai tá lá O tutorial no canal deles Você segue lá Passo a passo Que vai funcionar Tranquilamente Instalei Deixei aqui, ó Dá pra ver aqui Todos os mods Que vem aí junto Do Pet BR FIFA Tá aqui, ó Moeda Temporada Parte 1, 2, 3 Edição de jogadores Desbloqueada Placar da Globo E narrações extras Esses daqui São os mods Que vem junto Do BR FIFA Que vem tudo certinho Lá quando você adquire Aí você deixa Nessa ordem aqui Pra funcionar Se você não quer Utilizar o ESIM Deixa o BR FIFA Nessa ordem aqui Que vai funcionar Perfeitamente Se você quer Utilizar o ESIM Aí você pega Todos ali Que você quer utilizar Quando você comprar Lá o Pet Vai vir Alguns outros mods A mais Tem alguns Que não são compatíveis Essa questão De compatibilidade É você olhar Lá Porque tem mod Que edita a mesma coisa Por exemplo O Pet BR FIFA Edita a questão Dos jogadores Se você colocar Se você colocar Um do ESIM Aqui Aí vai ficar Incompatível E vai dar problema Então tem que ver Certinho Só mods Que fazem coisas Diferentes Por exemplo Aqui o Pet BR FIFA Não tem edição De rede Então a gente coloca Esse Gold Nets Aqui que vai editar Vai mudar Ali as redes Do jogo Esse High Lord É a questão Do detalhamento De imagem O Pet BR FIFA Não faz isso Então a gente pode utilizar Esse Color Grand Aqui que vai Mexer ali Nas cores Do jogo Também o Pet BR FIFA Não mexe nisso Então a gente pode utilizar Novamente Aqui vai ser o de indicadores E aqui o de gramado Então Somente mods aí Que não editam A mesma coisa Por isso vai funcionar Ali Essa combinação Mas Se você não quer Ter dor de cabeça Nada E quer utilizar Somente esses Que eu estou mostrando aqui Pega Deixa nessa ordem A instalação Do ESIM É o padrão Você vai pegar Vai baixar lá Vai pegar os arquivos E jogar dentro Da pasta raiz Do FIFA E depois só Aplicar aqui No mod manager E aí É só você dar um launch Que vai funcionar Vai abrir o seu jogo Você vai conseguir utilizar Igual eu estava mostrando ali Na gameplay E é basicamente isso Mano Essa é a combinação aí Entre BR FIFA E assim Espero que vocês tenham gostado Deixei nos comentários O que vocês acharam Vou ficando por aqui Espero que vocês estejam bem É isso aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau